Voltamos! Olha o que jogo que a gente voltou? Quem é esse robô aí? É o Mega Man? É o Mega Man Pessoal, a gente tava aqui vendo conversas pra se falar com amigos A gente falou de discutir sobre Metroid Porque a gente cansou de ficar metendo pau no Pokémon durante as gameplays de Metroid Eu vi uma coisa quando eu tava assistindo meu próprio episódio eu fiquei tipo... Ah, viu? Eu sabia que tinha esquecido alguma coisa Olha só, vai, fala aí o primeiro assunto, Dioguinho Ó, falar do tempo Que? É, tipo, aqui tem vários... Tempo, clima? É, tipo... Hoje tá frio, né? Hoje tá muito frio O que você acha, Daniel? Hoje tá frio Daniel Próximo assunto Já tô irritado Hoje foi a gravação do Zelda Ai Falar... O segundo é falar de algo do ambiente Estilo... Algo do ambiente que esteja acontecendo agora, aqui, por aqui Eu não senti a energia do universo aqui Ali, ó, Metroid Então, e o Medatroid aí? Como é que fala? Megatroid Megadroid E o Megatroid aí? Tá, como assim não tem... Não, do... Sei lá O terceiro, terceira opção Vai Elogiar Ah, não Nossa, Dioguinho Você joga muito mal, Zelda Elogia Eita, e apagou aqui os outros Sumiu Ah, acabou os assuntos Que mais? Peraí, 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 peraí Tá rolando muito essa corrida, viu? Tá Vai Oh Calma, eu tô recarregando Vai logo, vai logo Vai que isso, não te dão uma facada assim, mano Tinha um aqui que eu ia entrar, só que eu falei Ah, não vou entrar não Que era... Ixi, lá vem coisa Era assuntos pra se falar com o Crush Fala aí, fala aí Pode falar, pode falar Eu vou procurar de novo Qualquer assunto vale aqui Eu vou procurar de novo Ah, meu Deus do céu De tanto de coisa que a gente fala aqui no Metroid Só queria jogar... Aqui é o jogo da Sun No Mega Man Eu tô salvando aqui Por que a gente tá jogando Mega Man, Daniel? Oh, a gente podia jogar Mega Man Quer dizer, eu, sei lá, vocês Eu quero jogar Eu nunca joguei Mega Man É que Mega Man é punk É punk, é dificuldade Ixi, então vai o joguinho Zé, não vai não Não Joguinho, não Ixi, é que a internet tá ruim Porque a gente tá gravando Depois de Zelda a gente nunca vai fazer um jogo difícil pro joguinho Tem que esperar, tem que esperar Só os outros Zelda Se bem que não é difícil Zelda Olha só Agora tá funcionando Vai, 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 vai Ah, tá travando tudo aqui Então manda um assunto qualquer aí da cabeça Ah, vamos ver Enquanto carrega o bagulho aí Como assim do que você tá falando da última pergunta lá? Eu não entendi a última pergunta Do ambiente? É Não, é assim O que tá ao seu redor Ai, meu Deus, eu tô muito assim Que isso? Ela tava especificando assim Ah, fala ali do ambiente Aí fala se você tiver em uma fila pra pagar alguma coisa Com alguém Ah, você fala Ah, tá demorando Caramba, Joguinho Tô com uma vontade de te matar Tá, vamos falar de que? De que? De geis? Não Eu falei Vamos falar de que? Vamos ver Ah Vamos falar de geixas Aham Aeeeee Mais missis Ah, não sei sobre o que falar Parece até que você já jogou isso antes daí É, talvez Olha só Mas tá com esse bagulho aqui que eu vou me ferrar Ou não? Era uma razão? Pelo trollar Pelo trollar, Joguinho Pelo trollar, Joguinho Iiii Quase o Daniel tem em mim É, o que você tinha mostrado antes de Joguinho? Da casa do negócio lá Do tiozinho lá Do Felipe Neto Eu tinha esquecido o nome dele Ah, da casa da mansão dela enorme Eu queria ter uma daquela Olha aqui, ó É que assim, na verdade eu não vejo youtubers brasileiros Não é por tipo preconceito, sabe? Eu simplesmente não vejo assim Então eu não conheço youtubers brasileiros Ah, eu vejo só alguns assim, mas nada Quais que você assiste, Joguinho? Ah, tipo, tem alguns que eu assisto só pra ver se rola alguma treta Que é o Cauê Moura Quem é Cauê Moura? Você não sabe? Nossa Eu tô falando que eu não conheço nenhum O Felipe Neto, na verdade, eu não vejo Mas tipo, eu só clico assim no canal dele Ah, droga Que é os vídeos Mas eu nem olho os vídeos, na verdade Eu não consigo ir pra lá Só se for algo muito assim, interessante mesmo Tá, o que mais seria? Ahn... Eu vejo o canal do Camaleão Que é de Pokémon Pokémon Eu acho que eu sou inscrito do Camaleão Mas eu não lembro Ahn... Eu vejo um canal que eu não me esqueci agora o nome Que é... Ele comentou sobre animes Me desculpe Que anime? O que? Pra que anime? O nome do cara é Fred Fred Mercury Não, não sei o nome É Fred de anime Hã? O que? É um item desconhecido? É uma coisa chifruda Eita Item incompatível Incompatível Ah, e tem um outro só que agora eu não lembro Tipo assim De Brasileiro? Eu acho que eu vejo Gato Galáctico Não, não que eu não vejo Eu sou inscrito Mas eu não vejo muito vídeo Ahn... deixa eu ver aqui mais o que eu vejo de Brasileiro Eu acho que eu sou inscrito do Camaleão também Eu não lembro mais Viu? É por isso que nunca vamos crescer A gente... você não vê os outros canais A gente nunca vai ter parceria com outros canais Mas você vê, ué Viu, viu, viu Você tá ferrão com a nossa vida Mas americanos eu vejo Ah é? Os americanos vão vir aqui Ah, então Queremos fazer as coisas aqui Ah, mas eu vi né? Não precisa vir pra cá Eu vejo bastante Game Grumps Game Grumps eu gosto de ver também Eu vejo... Você viu o Mario Player? Não, eu não tenho Não tenho ainda Ele fala engraçado Ele fala de um jeito bem Você? Ah, 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 ah Eu sou o mágico Ele fala tipo como se fosse um cara apresentando mágica Aham Eu sou o mágico, olhe bem pra essa carta Ela desapareceu agora Ele fala bem assim Eita Eu não gostei do mapa Do Chugga Conray Hum Eu lembro que você falou Que ele tava jogando Zenoblade O Zenoblade é um bom jogo Mas a gente não poderia jogar Nossa, um século pra terminar esse jogo Se tivesse tempo sobrando pra fazer É, muito comprido o jogo Ou completamente ignorar as side clashes Aí já aumenta um pouco Aham Mas agora ele não tava jogando esse jogo Ele tá jogando Mario & Luigi Partners in Time Das horas esse jogo Eu já joguei esse jogo Esse jogo é fácil Só que esse jogo, tipo Tem uma curiosidade minha Que tipo, eu jogava no DS, né? Só que o meu DS Nos cantinhos da tela de toque Ele não funcionava direito Então tem uma parte do jogo Que tipo Você tem que tipo É meio avançado Essa parte do jogo Mas não tá spoiler mesmo Dane-se, não tá spoiler Você tem que tipo Limpar o mapinha Você tem que tipo Ficar esfregando pra limpar o mapinha, né? Só que eu não conseguia Limpar o mapa inteiro Assim, porque não funcionava Nos cantinhos Aí eu não consegui vencer o jogo Por causa disso Mas será defeito? Não, é porque tipo Começa a ficar velho o DS Aí deu isso Aí eu não consegui vencer o jogo Eu não sei como é o finalzinho Do jogo Por causa disso Mas é legal o jogo Eu gostei do jogo Algum dia Quem sabe a gente joga Mario & Luigi Mario & Luigi Mario & Luigi Ai meu Deus What the hell? Pega Se prepara Ok Porque agora É hora da aventura É hora de... Ai! Eita 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 What the hell ele é? Ele é o... Ele é o Craig Você tá gravido? Você tá gravido? Só tomando as unhas aí você Só tomando as unhas aí você Você tá fazendo alguma coisa aí? Ou é ela só? Eita 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 Olha só Olha só O cara é um... O cara é um mestre O cara é um mestre cadê ele Ai aiai ai ai... Ai 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 ai... Ai 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 1-3-0-1 Ah, essa coisa saindo dele Ae, foi, foi, morreu! Morreeeey, festa! Lembra dessa parte? Sim Ele ficou iluminado, será que tem mais um? Será? Cagou umas coisas aí Vamos ver o que tem aqui É o Speed Booster! É o Speed Tracer Mas você se pergunta o que o Speed Booster faz? Ah, não sei Ele explicou aí, mas a gente ignorou Tudo bem, eu vou demonstrar Olha só Mas é um professor mesmo esse menino Eu vou demonstrar as militares Que isso? O que? O que? Eu queria... Ele virou o The Flash, ou ela Calma aí, calma aí Uau, que mágico Eu preciso pegar velocidade suficiente Uau Que isso? Ok Tem um botão errado Eita Eita Uau Só acho que isso é muito apelão Eu acho que isso é muito apelão Uuuu Uuuu Só nesses arquivos Só nesses arquivos que a mamãe não pode ver O bicho ficou preso ali em cima O bicho ficou preso ali em cima Eita 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 Outro mês Já 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 Na sua cidade E pamonha de piracicaba É mais baratinho que pamonha de piracicaba É de grátis Vai lá, se inscreve no botão vermelhinho aqui embaixo É inscrever-se Nossa Olha o spoiler do título do jogo aí Eita Eita Ixi Alguém caiu Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai O bicho explode os olhos Aí ele explodiu na minha cara Confira Você quer ver o Dioguinho se ferrando no Zelda? Você quer ver eu e Daniel perdendo a cabeça no Zelda? Confira no canal Capitão Nabo Ah, mano, isso aqui é enganação, mano Eu aperto e não presta as perguntas Ixi, avilos Estou me enganando Estou me enganando aqui, tio Eu não fui aqui Ah, tio Ah, mas eu não sei se eu quero ir Ah, tio Ah, vamos nessa Vamos nessa Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Estou me enganando Estou mesmo Estou mesmo Voltando Vou para o lugar errado Aeee Eu acho que eu não consigo subir Então eu tenho que ir Não, é Eu estou indo e voltando Você não foi para o direito ali Eu não consigo ir para lá Eu tenho que meio que dar a volta Ah, são todos do Crash, ai, ai Ai, você vem sempre aqui Como você está, meu gatinho Mas eu sou todos do Crash Quer me prender na cama Ah, aqui É legal A B Ali em cima Quer dizer Eu não achei, gente Mas achei aqui Uma coisa no Yahoo Eu estava Eu estava Atrás de Perguntas, né Ou conversas Para se conversar, né Com as pessoas Ai Nas opções aqui Tinha assim, ó Sou homem E tem um cara no trabalho Que fica me encarando Pegando no pênis O que pode ser Que isso? Que isso, gente Que isso? Então assim, ó Que isso? Só para ter um carinho Enfim, encarando essa pessoa Ele ficar mexendo lá embaixo Encarando, tá? What the hell? E as respostas? Pera As respostas Você é homem E não sabe? Se coloca no lugar dele E pensa no... Pera aí, deixa eu ver aqui No lugar dele E pensa Que no seu lugar Tá uma gostosa E aí O que você tá pegando No... Ele falou, mas eu não gosto de gostosa Eu gosto de homem Aí outro Pode ser viado Será? Será? Cê acha? Ele quer pegar no seu Deve ser ele Que isso? Que isso? Só tinha... Nossa, não tinha... Meus ouvidos são puros Não pode ouvir essas coisas Eu tô nervoso Meus ouvidos não ouvem essas coisas O que que cê faria, Daniel? Isso ia acontecer Eu ia processar o de alguém Não, eu porque... Ele faria o mesmo O que que cê ia falar? Se alguém ficasse assim Olhando pra você dessa forma Gente, eu tô chocada aqui Fala, Daniel Eu... Como assim? Não entendi a forma Ah, cê tá trabalhando Sim Então o cara que fica olhando pra você No trabalho Fica mexendo... Massageando os membrinhos dele Sabe? É tipo, querendo ver que cê... Ele tava... Tava mexendo os negócios dele Ele fica tipo... Ah, Danessa Ai, Danessa De caramba Que que cê faria? Processo Tá certo Mata mesmo É bem que o processo Não ia muito longe, né? Porque como é que cê ia provar Que ele tava mexendo? Gente, meus ouvidos... Meus ouvidos são puros joguinhos O que que cê faria? Ai... Depende do Therese, né? Sei lá É matar ele Sei lá Do jeito que eu sou Eu ia falar Ô, mano, cê tá louco? Do jeito que eu sou Eu ia me aproveitar Deixa eu ver se ficar quieto Eu ia meter logo O que eu ia fazer? Oxi! Oxi, menino Eu sou menino de família Outra pergunta interessante, ó Não aguento mais minhas amizades Essa poderia... Vai, vai Quero ouvir essa resposta, vai Não aguento mais minhas amizades, vai Assim, ó Minhas amigas... Olha essa Tô pegando todos os itens aqui Tá pegando tudo Ó Minhas amigas só sabem falar sobre meninos Sobrancelhas, marcas e fofocas da vida dos outros Por que eu acho que essa pergunta vem de uma criancinha do colégio? Nunca, até onde eu me lembre, tivemos uma conversa que acrescentasse algo útil Tipo a matéria de matemática, né? Parece que todas nós estamos juntas apenas para não ficarmos sozinhas Não suporto mais elas Estou sento falsa? É uma pergunta Escolhi mal minhas amizades? É outra pergunta Momento psicologia Elas vivem me zoando porque gosto de animes Bom Vamos Entrando numa categoria completamente diferente a partir daí, né? Aitaki, eu acho que você fez mal as suas amizades, sim Tenta procurar amizades que combinem com seus gostos De preferência Assim você não terá dificuldades em se relacionar Olha só, essa pessoa é psicóloga Você tá certa, multe de amigas É como aqueles filmes Todas idiotas E tem você e uma que são legais Não querem bananidades Você escolheu mal as amizades Procure alguém que se identifique Você quer ter... Ó, você que mandou essa... Manda elas tomarem no buraco É do mesmo jeito Você que mandou essa pergunta, eu vou ser o psicólogo Douglas e vou responder pra você Ó, vamos analisar Não aguento mais minhas amizades Só pergunta Ela botou uma ponta de interrogação Sim Minhas amigas sabem falar sobre menino, sobrancelha, marcas e focar na vida dos outros Nunca! Ela gritou Até onde eu me lembro tivemos uma... Parece que tô... Não suporto mais elas Estou sendo falsa? Falsa? Só quem é do Paraguai e da China Segunda pergunta O problema são elas ou escolhi mal minhas amizades? Elas dois Por que assim? Ninguém mandou, né? Pra você escolher elas Agora se vira Eu tenho experiência Eu tenho experiência com isso Porque minha mãe é psicóloga E eu faço psicóloga Então assim... Mas... A gente não fala de sobrancelha de meninos? Não, não, não Provovelmente Ai meu deus, cena Momento sério, né? O que que é isso? A espermatozão é de um ovo? Ihhh... Oh coisa bonita Olha lá, eu conheço ele Você conhece ele? Olha a cara dele! Hummm... Você sabe o nome dele? Hummm... Será que é... Roberto? Ele é o famoso diretor de... Alien Ridley Scott What? Olha, chega os galera lá Vai, continua aí Continua aí Vai, continua aí Momento psicologia Provavelmente Ou você está em uma idade Que não combina com as... Com a... Das suas amigas Porque se elas estão nesse momento De falar de sobrancelha De falar de meninos Elas estão na burgundade Elas estão... Elas estão... Elas estão naquele momento Que elas querem... Querem... Aquele momento Aquele momento Que elas sentem a necessidade De... Falar de meninos De pegar os menininhos Agora... Ou você é de uma idade diferente Ou talvez Você já está mais madura Ou não Depende E... Que também O que pode calhar aí É que... É difícil Hoje já não é tão difícil Mas... Assim... Meninas gostarem muito de animes Tal... Legal... Você é um pouco diferente O que não é negativo É legal É nada O garoto gosta de animes É legal Então assim... Como o Daniel... Se as amigas não gostam de animes Manda todo mundo ir pra... O Daniel... O Daniel é o seu número Pra... Alemanha Manda todo mundo ir pra Alemanha Não... Porque ela não é 2D Não... Não... Eita... Então é... Escolher outras amizades Ou... O que você pode fazer É continuar mantendo amizades com elas Mas tendo outras amizades também Eita... Você não precisa cortar as amizades só porque... É... Só porque elas... É... 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 Vai... Outra pergunta... Momento Psicologia Douglas Eu respondo Tá... Essa aqui você... Essa aqui você responde Psicólogo Rodolfinho responde Qual é o... Qual é a pior raça que existe? Falando de gente Ixi... Não... Acho que isso vai levar uns bando isso Só... Só a pergunta já é racista Só tô falando isso Deixa eu ler essas fotos Eu quero ler essas fotos Não... Para com isso Eu vou banir vocês Mas não é a gente que falou Fulaninha de tal Cala a boca Não é a gente que deu essa resposta São as pessoas que responderam aqui É... Fulaninha de tal Esquerdistas Iiii... 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 Vai Outro fulaninho Político Hum? Político não é raça Então, né... Também... Nossa, uma pessoa já respondeu aqui, ó O Betão O Betão respondeu assim, ó Muitas Ah, beleza Ok Respondeu bem as perguntas O Diago Respondeu aqui, ó Falsas O Diablo 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 Eita... O Diablo Corta esse, corta esse O Diablo Respondeu Falsas E mentirosos Isso não é raça Só se for raça de víbora De falcianes Esse aqui eu não vou falar não Porque esse aqui vai estar polêmica Esse aqui eu nem falo Iiii... O que que é aquilo? Ah, meu Deus Eu queria aquilo Mas eu não posso ainda Ai, ai, ai Droga Vai, vai É melhor É melhor Responder Ou ignorar Uma provocação Indireta Mas eu respondo mesmo Qual... Qual for a... Qual for a... Qual for a... A provocação Eu respondo mesmo na cara Não, pera ai Que essa aqui é a resposta De quem, ó Esse manja Esse é nosso ídolo Resposta de Saga de Gêmeos Esses... Esses IDs das pessoas Ignorar E ficar longe Dependendo da pessoa Ignorar Ficar longe E jogar uma espada Tem certas baixarias Que é melhor deixar para lá Para lá Rafa Ignorar M Ignorar 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 É o melhor a se fazer Max Wheeler Max Wheeler Sibeli Ó o nome de... Não, ó Não é por nada Quer polêmica? Eu vou colocar polêmica Tipo Rafa Ignora O M aqui Ignora O Max Ok Ignora A Sibeli É melhor responder Tá certo Porque mulher Não foge da briga não Mas eu respondo Eu respondo assim, ó Mulher no forte da briga não Eu respondo e quebro as pernas Ai minhas costas Eu olho pra ele assim Ficando assim Quem? Que que você falou? Ixi! Que que você falou? Que que você falou? Outro, outro, ó Por que ninguém fala comigo na sala de aula? Gente Coitada da pessoinha Coitada da pessoinha O Daniel foi você que mandou essa mensagem? Não, eu que falava com vocês nessa mensagem, ó Quando que foi? Você que mandou essas perguntas, Daniela Ó Coitada da pessoa e das pessoas que mandaram a sua Foi o Rodolfo, com certeza Um joguinho Ó Vamo ver, vamo ver Na sala onde eu estudo conheço todo mundo Mas eles não falam comigo E nem brincam comigo Por que eu acho que é uma criança que mandou isso? Tipo Tipo No terceiro Tipo É assim, tipo Eu não entendo isso Ó Comigo Ó Comigo No terceiro corte Por que ninguém fala comigo na sala de aula? Na sala onde eu estudo conheço todo mundo Mas eles não falam comigo E nem brincam comigo Tipo No três cortes Se eu for queimado Ah Nos três corta Ah tá Se eu for queimado Eles não me tiram nem Pi Tem um monte de estrelinha aqui Uhum Tirando isso converso com todos Mas às vezes me sinto excluído Lê aí Que isso? Não, isso aí é só É propaganda É propaganda Eu fiquei tipo muito mais LG pra você Eu fiquei tipo Que resposta é essa? O quê? A Lari respondeu Você deve ser quieto Muito boa a resposta Esse é o melhor agora Gustavo Pra você é chato Que? Orson Ok Próxima pergunta Por que meu nome é Orson? Orson respondeu Quem manda você ser estranho? Haha, zoeira Ninguém é obrigado a falar com ninguém Haha, que zoeira Haha, que zoeira Super isso, amigo Que cuzão Vera Por que você é feio? Green Pride Por que você é estranho? Deixa eu ver Ah, tá bom Ajudaram muito a vida do menino Olha só como respondeu Ajudaram ele ter depressão É, você viu como ajudaram o menino? O que é esse bicho feio aí? Vai, outra pergunta louca aí Ó Bêbados Novo item? Sim O que é isso? É a bota de pular alto Olha Demonstra e a gente acaba o episódio Demonstrar tem que achar o save ainda, né? Porque é a vida Ó Pra ser o save a gente acaba o episódio Bêbados Costumam falar a verdade ou mentir? Ixi Depende É o seguinte Um dia um amigo Eu tô perdendo a vida Meu ficou bêbado E começou a revelar coisas de outro amigo Ixi Eu quero saber se nesses casos Essas revelações podem ser verídicas Ou só boatos Nossa, as pessoas se escrevem meio errado, né? Essas perguntas que as pessoas fazem Olha o que as pessoas colocam Ser verídicas Ou sou boatos Ou sou boatos Ou sou boatos Tá Ou sou boatos Que passam na cabeça Do bêbado Não sei o que passa na cabeça do bêbado Mas na bunda do bêbado A bebida diminui a capacidade de raciocínio Por isso bêbados costumam falar a verdade Inclusive alguns usam artifícios de se embebedar Para poder falar pra alguém que gosta dela e tal Ixi Pra onde você tá me mandando? Ahn Tudo que Deus faz é perfeito Ele nunca é Não Que que tem a ver isso? Ahn? Ahn? Eu vou responder Porque Deus quis Acabou Para todas as perguntas Por que Deus quis O menino Ninguém fala comigo Por que? Porque Deus quis Eu só tinha essa Eu só tinha essa Espera aí Quando você está bêbado? É Estava perguntando Quando você está bêbado? Você costuma... Ah não É a mesma coisa É o mesmo estilo de pergunta O que? O que? Esconder o que? As drogas Esconder catuaba Gente Ontem eu e um amigo bebemos Meio litro de catuaba Catuaba Gente o que é catuaba? Catuaba é É as pinga cachorro E deixamos o restante Cheguei no save Tchau Tchau Acabou Acabou Tchau Quer saber mais dos psicólogos Dioguinho e Rodolfinho? Confira no próximo episódio Se a gente se lembrar De Metroid Tchau Tchau